Fala galera que assiste o nosso canal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal, fortalece aqui nossos vídeos, tá? Pra que nós possamos cada vez mais entregar conteúdos e informações pra vocês, né? E conhecimento também pra que vocês possam estar ganhando dinheiro aí junto com a gente, através desses investimentos onde a gente vem postando aqui nesses dias, tá? E o intuito do canal é isso, galera. É fazer você crescer junto com a gente, fazer você aí conhecer cada vez mais aí o mundo das cripto, né? Dos investimentos, enfim. E se você já conhece o nosso canal, continua deixando o like. A gente tá muito agradecido por todos que vêm acompanhando a gente em todos os vídeos, tá? E hoje a gente vai estar deixando aqui uma informação legal pra você, tá? Que participa aí de eventos da Gate.io, tá? Então, a Gate.io aí fez um post aí sobre a final da Champions League, né? Você que curta a Champions, né? Você que tá acompanhando a final aí, é o Madrid e Liverpool, né? Então, você que curte esse negócio aí de estar palpitando o placar, né? Então, a Gate.io tá entrando nessa onda aqui, entrou aqui nessa final da Champions League, tá? Então, ela simplesmente postou algo assim, que você acertando o placar, né? Você vai ganhar as criptos, tá? Você concorre aí, montante de criptos aí, aqui na plataforma dela, tá? Só pra quem participa da comunidade, né? Já quem tem cadastro aí na Gate.io, tá? Então, se você não tem um cadastro, deixa aí. Vamos deixar aqui abaixo aqui o link pra você fazer seu cadastro na Gate.io, tá? Fazendo esse cadastro, você também ganha alguns bônus aí, tá? Pra que você possa estar tradando, operando aqui, através da plataforma da Gate.io, tá? Então, eu vou ler aqui esse formulário, esse post, é onde ela postou hoje, tá? Não quero estender o vídeo aqui, apenas pra você ficar por dentro, tá? Então, ela postou assim. Para membros da comunidade, adivinha o placar final da Liga dos Campeões, né? O EFA, a Champions League. E compartilhe 5 mil dólares, né? Esses 5 mil dólares aqui, em criptos, tá? A UEFA, a Champions League, representando a maior honra do futebol europeu, os clubes, é conhecido como o jogo da Copa de Clubes, né? Com o maior alto nível. Então, todo mundo já sabe o que é uma Champions League. Duração, 26 de maio a 29 de maio, tá? Então, esse evento aqui, tem essa duração de 26 de maio a 29 de maio. Prêmio, tokens equivalente a 5 mil dólares. Beleza? Dá pra ganhar um dinheirinho, né, galera? Dá pra você arriscar aí um placar e ganhar um dinheirinho, né? Então, membros que adivinharam a pontuação certa, compartilharão tokens equivalente a 4 mil dólares, né? Sorteio. Membros que preencherem o formulário, tá? Então, eu vou deixar aqui, é... Abaixo aí. Então, eu vou explicar pra vocês aqui, pra vocês entenderem, tá? Você vai ter que entrar no Telegram aí e ficar por dentro de tudo, tá? Ó, membros que preencherem o formulário, mas não obtiveram a pontuação certa, poderão participar também do sorteio, tá? 50 membros receberão 20 dólares cada. Esse dinheiro aqui é em criptos, tá, gente? É em criptos. Regras. As regras aqui é importante pra você também. Veja um membro de qualquer grupo do Telegram da Gate.io, tá? Que se ajuste ao seu idioma. Veja os detalhes da campanha no grupo do Telegram e pente o formulário que está vinculado no grupo. Obrigado pelo apoio e boa sorte a todos, tá bom? Então, o link aí do Telegram, de vários países, né? No caso nosso aqui é o Brasil, tá? Olha aqui o Telegram do Brasil. Vou deixar o link aí abaixo também, tá? Deixa eu ver aqui. Link do Telegram brasileiro aqui. A gente vai deixar abaixo aí pra você ficar por dentro, preencher o formulário e entender melhor aqui como vai funcionar esse sorteio. Então, não perca a oportunidade, galera. Vamos ganhar o que a gente tem chance de ganhar, né? A Gate.io vem trazendo vários eventos, onde a gente vem trazendo pra vocês aqui também, tá? E esse é mais um e deixando vocês antenados aí pra que vocês possam participar, tá bom? Então, o link por dentro aí do grupo do Telegram deles, tá? Se você não tem o cadastro aqui na Gate.io, você pode fazer através desse link abaixo, tá? Se você fazendo, você ganha bônus também. E no mais é isso, galera. Vou encerrando o vídeo aqui pra não ficar muito longo o vídeo, tá? E a gente vai sempre dando informações pra vocês aí, novidades pra vocês aqui em investimento, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. E tchau, galera.